E nós recebemos aqui no nosso estande a importante presença do nosso prefeito municipal Toshio Misato acompanhado do ex-prefeito da cidade de São Bernardo do Campo, doutor William Dib. É com você. Olá pessoal, estamos de volta com a nossa programação aqui diretamente do nosso estúdio da ABNTV na quadragésima quarta FAP e agora é hora de conversar com dois homens importantes no cenário político nacional. É claro, o nosso prefeito municipal Toshio Misato e o doutor Dib, que está visitando aqui a nossa cidade, o William Dib, que é médico, foi cinco vezes secretário da saúde de São Bernardo do Campo, duas vezes prefeito de São Bernardo e está visitando a feira aqui porque é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. Tudo bem, doutor? Tudo bem, é com muita alegria que eu venho conhecer um dos momentos mais importantes de feiras do estado de São Paulo, né? Que é a feira da FAP, aqui de de Ourinhos e vim cumprimentar o meu amigo e prefeito que tem feito um trabalho fantástico, porque só vendo que a gente acredita numa feira tão bonita e tão bem organizada quanto esta. Doutor William Dib, uma pergunta interessante que eu acho que os telespectadores vão querer saber é o seguinte, o senhor deve ter sido um médico muito bem sucedido, pra ser prefeito duas vezes, né Toshio? E cinco vezes secretário da saúde, o senhor deve ter sido um médico muito bom, mas a pergunta é, como foi que o médico foi se apaixonar pela política, como é o seu caso? São os desafios que a vida te apresenta, né? Eu fui escolhido pra ser secretário de saúde e de repente a cidade que é muito próspera, é a segunda ou terceira cidade em arrecadação do estado de São Paulo e de repente ficamos sem nenhum leito público, né? Por problemas de gestão pública lá da cidade. E aí pra defender a necessidade de ter hospital, de ter leito público, se acaba se envolvendo no processo político. Primeiro apoiando alguém e depois acabando, pondo a cara pra apanhar, acabei virando vice-prefeito e acabei virando prefeito. Mas eu tô sabendo aí que o senhor na última eleição teve aprovação de oitenta e dois por cento dos votos válidos? Isso, eu fui o candidato a prefeito mais votado do Brasil em cidades que poderiam ter segundo turno, quer dizer, que tivessem mais de duzentos mil eleitores e fui o prefeito mais votado, mais bem votado da história da minha cidade. Foi pelo projeto que contemplou melhoria na saúde, na educação, na humanização das cidades e com isso houve um reconhecimento público importante e a gente foi reeleito. Olha gente, vale ressaltar que o doutor William Dibb, sem ser deputado, já conseguiu uma verba de trezentos mil reais pra cidade de Urinhos, sendo que desses trezentos mil, cento cinquenta mil são pra recapiamento asfáltico e cento e cinquenta mil para uma quadra coberta no Jardim Santos Dumont. Então, pra vocês verem, é uma pessoa que tem um relacionamento muito grande no cenário político nacional e o Toshio faz bem em estar bem acompanhado, trazer o doutor aqui conhecer a feira, né? E agora a nossa pergunta é por que que o senhor quer ser deputado agora? Bom, eu acho que a nossa região lá no ABC é muito pouco representada a nós, apesar de termos mais de dois milhões de eleitores, só temos um deputado federal e eu tenho percorrido o estado também pra defender algumas bandeiras dos nossos candidatos, tanto a governo de estado quanto a presidência da república, que é o José Serra e o Geraldo Alto, que eu vejo como um resgate à política nacional e à política estadual. Você como prefeito tem trazido aqui políticos, como nós conversamos, né? No jantar de lançamento da FAP, tem conseguido trazer políticos muito importantes aqui. Essa semana toda nós conversamos com políticos importantes de todo o Brasil. Hoje o doutor William Dibb aqui também, pré- candidato a deputado. Isso significa que nossa cidade está no foco, né prefeito? Exatamente. A cidade de Ourinhos experimenta nesses onze dias o seu auge, né? Em termos de festa, de atração e é um momento onde se pode mostrar a receptividade do povo Ourinhos e também da sensibilidade de receber bem, né? Nós somos considerados aqui, viu, Dibb, como uma um povo de coração de ouro, coração aberto, alma aberta e veja bem, Amelian, quando na atividade de prefeito você fica buscando nos gabinetes recurso para a cidade, você vai com o chapéu na mão e é preciso fazer cara de quem carece, porque nós temos tantas necessidades aqui, né? E é preciso bater as portas das pessoas que têm articulação. E o Dibb é uma dessas pessoas que nós batemos as portas para pedir, para ajudar a nossa cidade. Mesmo não tendo, nesse momento, um cargo de deputado estadual ou mesmo de deputado federal em função da saída da prefeitura de São Bernardo, o Dibb, pela capacidade de articulação com o governador Serra, conseguiu que o Serra liberasse para nós esses 300 mil reais, onde nós escolhemos essas aplicações, esses investimentos. E quando a gente bate lá, a gente sempre diz assim, olha, vai visitar a nossa cidade, vai no período da FAP lá, porque é um momento de orgulho, Dibb. Você deve estar surpreso com o tamanho da festa em relação ao tamanho de uma cidade de 110 mil habitantes. Essa festa que o Brigadeiro, o Sindicato Rural faz com a família Coalhato, Prefeitura, Câmara de Vereadores e empresários, ela é uma festa para a cidade do tamanho de São Bernardo do Campos, do tamanho de Ribeirão Preto, tá certo? E nós temos esse grande orgulho. Então o Dibb, que sempre nos recebeu lá, vem aqui hoje, gentilmente, visitar essa grande festa e dar o retorno ao nosso orgulho de termos essa FAP aqui. Então por isso que eu sou muito grato também a essa pessoa humilde, simples, de grande experiência política, de grande capacidade de articulação e que com certeza vai continuar ajudando a cidade de Ourinhos. São pessoas igual o Brigadeiro, família Coalhato, prefeito, que trabalha muito, Câmara Municipal, todo mundo está unido. Então quando uma cidade está unida com pessoas que pensam, estão focadas na mesma direção, não tem como não ser um sucesso uma feira como essa, né? Então o senhor está presenciando e vendo o potencial que tem a nossa cidade e com certeza nós vamos precisar de todo o recurso possível, né Toshi, para continuar nessa nesse crescimento e para estar buscando um desenvolvimento maior. Olha, mas eu vou falar uma coisa para você Toshi, só vendo que dá para acreditar no tamanho, na potência, porque eu já tinha ouvido falar da feira, mas só vendo e você que ainda não veio para para a feira, venha, porque vale a pena, é de, assim, tirar o chapéu, viu? Você está de parabéns, a Ourinhos inteira está de parabéns, porque é só de mãos dadas que se constrói algo tão bom, tão importante para a cidade. E a próxima vez que o senhor passar por aqui, o senhor assessor já está intimado a levá-lo no meu programa de saúde, que nós vamos fazer um programa de sobre saúde lá, viu? Combinado. Qual a sua especialidade? Fazer cardiologia e saúde pública. Cardiologia, tem que falar do Igor para ele, nós temos um instituto de cardiologia de Ourinhos, que é fantástico, tem pessoas aí muito boas. É, eu já ouvi falar, já peguei o folder lá da Santa Casa, já fiquei admirado. Muito obrigado então, obrigado, prefeito. Com certeza, o Elendirbe deve ser um soldado em prol da saúde pública aqui da cidade de Ourinhos, isso nós temos solicitado a ele, tendo em vista que é uma pessoa que com certeza vai estar bem articulado com o governo, vai nos ajudar nessa questão da saúde pública. Você que faz parte também, o Abner faz parte da Santa Casa aqui também, viu? É um voluntário e com certeza vai, vai ser um soldado a mais em prol da nossa saúde aqui de Ourinhos. Com certeza. E lembrando a Santa Casa, o senhor pode também preparar o couro lá para ajudar Santa Casa, que nós vamos ser muito bem agradecidos para o senhor, viu? Obrigado, pode contar com a gente. Celso Zanotto, tá aqui a palavra do futuro deputado federal, se Deus quiser. Gente, queria agradecer aos nossos amigos telespectadores e aos internautas, doutor William, são 20 países, Toshio, que estão acompanhando Ourinhos e a FAP pela internet, pelo nosso site, então queria agradecer vocês pela companhia, são brasileiros, são estrangeiros, são orienses que estão aí em outras terras, outros países, matando a saudade da nossa cidade aqui pela internet. Então, parabéns, muito obrigado pela companhia, a BNTV, sempre o melhor de Ourinhos região, para todos vocês. Obrigado.